As imagens que vocês estão vendo aí no bairro do Bessa, nesta casa, entrando no carro da Polícia Militar, é do Railson e do Kelson, dois assaltantes. Eles, na noite dessa terça-feira, armados de revólveres calibre .38, invadiram essa casa no bairro do Bessa para assaltar, para roubar tudo que pudesse roubar. Tudo veio parar aqui na Disp, em Manaíra, e com eles foram apreendidos e recuperados da casa, dos donos da casa, várias joias. E um detalhe, o dono da casa era colecionador de armas. Segundo a informação que eu tive da Polícia Militar, quando os dois, o Railson e o Kelson, viram as armas, os olhos brilharam. O coração começou a palpitar. Para eles mesmos, eles disseram, nossa, fizemos a festa, a feira foi feita, muita arma. E aí, trouxeram tudo para cá. A Polícia Militar já está por aqui, o Coronel Livre faz o presente aqui. Nós vamos mostrar só aqui as armas. A gente vai separar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar as armas que são do dono da casa e que é parte do acervo da coleção do dono da casa. Esses dois revólveres, esse faz parte da coleção dos dois assaltantes. Ou seja, com esses dois revólveres, eles foram, entraram na casa e tentaram assaltar munições e armas. Com esses meliantes, essas armas, vamos verificar juntamente com a delegada a situação, juntamente dessas armas, a delegada da delas, e os dois indivíduos presos, população sã e salva, e um mal aconteceu a todos. Capitão, eles já são conhecidos de vocês? Já tem passagem pela polícia, alguma coisa? Não, tem um que é o chamado, é o Mago Kelson, que é conhecido já da Polícia Militar, que ele atua em vários setores, em vários bairros da grande de uma pessoa. E o outro é o Halisson, parece? É, o outro é um comparsa dele, também deve ser envolvido com outros fatos, mas o bastante conhecido é o Mago Kelson. Agora, Capitão, como é que vocês souberam de como estava acontecendo o assalto? Foi informação, ligação, anônimo, foi o que houve? Foi uma cidadã que estava no local, essa cidadã conseguiu se esconder, e ao se esconder, ela fez uma ligação para o filho dela, e o filho dela, de imediato, ligou para o 190. Com isso, a ação enérgica do modo de patrulhamento e da força tática da CXC IPM. Isso quer dizer que a população pode confiar na polícia? Pode confiar e deve confiar na polícia militar. E precisamos também que a população nos ajude, para nós fazermos um grande trabalho. Obrigado, Capitão. Parabéns. Da Disp, com esse assalto totalmente abortado pela polícia militar na noite desta terça-feira, para o caso de polícia, repórter Ilomar Augusto.